Hoje eu vim conhecer um projeto incrível de inclusão, o Montanha e o Movimento, e a gente utilizou uma cadeira especial para a trilha, a Juliette, e o Mauro percorreu aqui o caminho de Darwin. Eu estou no Parque Estadual Serra da Tiririca. Sentiu alguma sensação de liberdade hoje? Sim, muita, 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 muita. Dava vontade de sair da cadeira ali, sair correndo, mas estava mesmo muito preso. Uma sensação tão gostosa, o pessoal me puxando, dá vontade de pegar no mato para poder ajudar o pessoal a me locomover ali. Sensação muito gostosa, muito gostosa, muito boa. Espero que outros amigos tenham essa mesma sensação. Hoje a gente fez o movimento com o cadeirante, que é o nosso amigo Mauro, que já fez uns mergulhos com a gente em Arraial há um mês atrás, um mês e pouco. E hoje o Mauro veio e fez a sua primeira trilha. Ele nunca tinha feito trilha, nem quando ele se locomovia, né? E hoje ele fez aqui a trilha com a gente, está aqui. A gente teve café da manhã aqui dentro da mata, sabe? Com nossos amigos do Causa Limpa. A gente escutou música clássica. Música, escutamos música dentro do mato, que sabe? Instrumentos, não foi uma caixinha de som. Foi gente tocando, gente passando o sentimento dela ali diretamente. Tem o Parque Estadual da Serra da Tiririca, que dá o apoio para a gente sempre. Tem o Ecoarte, o grupo Ecoarte, que está juntão. E de lá para cá, já foram 27 escadeirantes, juntando com outros tipos de deficiências também. E a gente já conseguiu fazer o movimento acontecer em volta deles, fazer com que eles fossem incluídos em lugares como esse aqui, por exemplo. Muitas coisas que eu perdi, né? Esse cheiro, deve ter de mata, deve ter uns três anos que eu não sinto. O projeto, ele veio mudando a minha vida, cara. Ele tem me esmagado a cada dia, me fazendo engolir o meu orgulho, sabe? Tentar arrancar todo o ego possível, né? Porque a gente, o ser humano, é falho pra caramba. A gente é egocêntrico, a gente é orgulhoso, a gente tem um monte de defeito. E eu tento me combater a cada dia com essas paradas, sabe? Eu acho que a ferramenta que Deus arrumou pra mim foi essa. Mas ele pegou um movimento louco como é esse, absurdamente louco como esse, e falou, vamos lá, vamos transformar uma galera, mas eu quero que você seja transformado com isso. E eu venho passando por um processo de mutação gigante. Isso tem me mudado. E hoje eu dou mais valor às coisas. Simples aniversário de filho, devido ao trabalho. Às vezes eu dava prioridade ao trabalho lá em Bahia, em Minas. Não vinha pra um aniversário de filho. Hoje eu dou mais valor a isso. Tô mais em casa, tô mais família, mais presente. Isso aqui foi tipo assim, não foi uma prisão, foi uma maneira de me trazer um pouco com a família. Devido à vida que eu tinha há 25 anos viajando, então eu tinha uma vida muito solta. Isso me fez juntar, querer almoçar com a família no domingo, estar junto, estar presente. Você vê que isso é inclusão. Tu pegar a galera ali e sair do obrigatório, meu irmão. Sai do protocolo. Vem aqui, vamos fazer o inacreditável. Ah, cara, meu irmão, eu tenho medo de altura, vamos voar. Se não for pra rolar, de voar, vamos mergulhar, pô. Tudo que a gente faz é ligado ao esporte, né? Inclusão pra mim, inclusão pra mim é isso aqui, esse trabalho aqui do Montanha. É uma companhia, é um rolê no shopping, o cara quer dar um rolê no shopping, ele quer um cara pra tratar ele como um cara normal. E a galera, por falta de conhecimento também, fica com muito nome toque, eles só querem fingir que ele nem tá ali. Eles querem que as pessoas olhem pra ele e falem, cara, é mais um cara. E não mais um cara que não anda. Ou só um cara que não anda, não sei. Venha, venha que vocês vão adorar, vão amar. O projeto é lindo, é maravilhoso, é tudo muito bom. É tipo aquele praia para todos. Venha, venha, só venha. Se entrega, hein? E aqui você vai ver a felicidade. É isso. Dá um abraço aqui, moleque. Prazerzão, cara, manter você com a gente, mano. Obrigado pela sua energia, cara.